Olá pessoal, eu sou o Hudson, estou aqui para mais um vídeo de aula, uma saulinha de Jazz. Bom, vou dar início explicando a sequência básica, nada de segredo, certo? Então, vamos lá iniciar. Seguinte, vou dar início em sexta posição. Vou fazer o braço direito, um, com cabeça, braço esquerdo, dois, de novo, sete e um, dois. Agora, vou subir lá na minha ponta, três, braço em cima, vou descer, quatro, de novo, sete e um, dois, três, quatro. Daquilo, quatro, eu vou me jogando lá para trás e esquivando as duas pernas. E, para trás, continuando a flexão. Vou dobrar os dedos e vou virar de costas. Correto? Novamente. Cinco, seis, sete e um, dois, três, quatro e cinco, seis, sete e um, dois, três, quatro e cinco, seis, sete e um, dois. Vou continuar. Oito. Vou abraçar os meus dois braços e vou descer lá de costas para o chão e as duas pernas lá em cima. Vou fazer uma voltinha começando do lado direito. para e volta novamente do começo e cinco, seis, sete e oito e um, dois e três e desce, quatro. Correto? Cinco, seis, dez e oito e um, dois, perna, três, quatro. Vou fazer direita dobra, volta e esquerda dobra. Volto e dobra, certo? Vou subir. Novamente. Devagar. Cinco, seis, sete e um, dois, três e três e cinco, seis, sete e oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobe 7, vou continuar com 8, vou fazer 2 tempos, 1, 2, volta, 3, 4, mais um posto, 5, 6, e agora 7, 8, tudo bem aqui, vou continuar, subir 7, 8, vou pisar, 1, 2, vou tirar, 3, 4, de novo, daqui no poste, aconteceu o último poste aqui, vou subir, 7, 8, pisa direita, 1, 2, tira a perna esquerda e esticada, os dois jovens esticados, 1, 2, 3, 4, agora vou estar lá atrás, 5, a frente, 6, e para finalizar, 7, e contrai, 8, certo? Então, a seguinte, não é difícil, ela não é comprida, certo? Então, dá para trabalhar bem, vamos mais uma vez, devagar, devagar, 7, e 1, 2, em cima, 3, desceu, 4, e 5, 6, 7, 7, 8, 1, perna, 2, 3, 4, direita, esquerda, subir, tchau, 2, tempo, 2, tempo, 2, tempo, 2, tempo, 7, 8, pisa direita, esquerda, esquerda, tchau, tchau, Então, pessoal, nossa sequência é isso, certo? Não tem complicações, quem estiver doida, é só mandando um grupo, perguntando que eu vou responder, tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Muito obrigado e boa aula! Tchau, tchau.